Para preparar 5 cucas de 700 gramas cada, são necessários 4 ovos, 250 ml de leite, 250 ml de água, 3 colheres de sopa de suco de laranja, 125 gramas de açúcar, 50 gramas de banha, 50 gramas de nata, 1 colher de chá de noz moscada, 70 gramas de fermento biológico, 1,3 kg de farinha de trigo fresca e 1,5 colher de sopa de sal. E para a farofa, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de canela e 1 colher de sopa de margarina. E para o recheio, goiabada a gosto. Então primeiro nós vamos ter que misturar os ingredientes molhados. Então vamos pôr os ovos. Aí nós vamos pôr a água, o leite, o suco de laranja. Agora a gente começa a pôr o açúcar, o fermento, a nata, a banha, agora a noz moscada, o sal, agora nós podemos dar uma misturada nesses ingredientes. É uma receita bem prática, mas bem gostosa. Isso, mas bem gostosa, isso aí. A farinha agora por último. Aí vamos colocando aos poucos a farinha. e agora com a mão. Hoje atualmente são em torno de quantos associados? São 130 associados da cooperativa, é isso? Isso, tem agroindústrias, né? Tem, tem os agricultores que plantam as verduras, tem os que entregam as frutas. São em torno de 130, com certeza. Tem que bater para... até dar o ponto nela. Quando ela começa a fazer essas bolhas, é porque ela já está ficando boa. A massa já está pronta. A gente vê quando a massa está pronta, quando começa a fazer as bolhas, essas bolhas de ar, aí a massa já está pronta. Fica grudada nas mãos, mas isso é normal, porque ela é uma massa batida, ela é molinha mesmo. Agora nós vamos, então, em formar a massa. A gente pode pôr a metade da forminha, porque ela vai crescer um pouco, né? Mais ou menos isso de massa. E aí a gente já pode rechear. Porque eu estou recheando com goiabada, é um produto que nós também temos, que a gente produz também. Aí dá para pôr uma meia colher de... do recheio, e aí dá uma empurradinha na massa, né? Para ficar bem recheada. Agora, então, estamos terminando de rechear. Agora ela vai crescer por uns 15, 20 minutinhos, e depois a gente vai pôr a farofa. Vamos fazer a farofa agora, Abigail. Então, seria uma xícara de farinha, desculpa, uma de açúcar, aí vamos pôr a canela, que seria mais ou menos isso, uma colherinha de chá, de canela, e mais uma de margarina. Aí você vai... Com a mão de novo. Que nem a cuca. Formando já as bolinhas, então a farofa está quase pronta. Aí nós já podemos... A cuca também já está crescida. Então, nós já podemos colocar em cima da cuca. Para depois assar. Bom, agora vamos então colocar a cuca para assar. Eu tenho um forno industrial, então ele faz um pouco de barulho, mas dá para assar em casa, no forno convencional, a 180 graus, por uma meia hora, mais ou menos. Muito obrigado, hein? Imagina. Excelente trabalho. Bom, então agora chegou a hora de provarmos a cuca. Essa cuca...